Olá, no vídeo de hoje você vai conferir uma verdadeira análise dos principais editores de vídeo do mercado. Então roda a vinheta aí e vamos nessa! Olá pessoal, aqui é Gil Carvalho do Conquiste Resultados, o canal que traz para você as novidades de áudio, vídeo, tech reviews, review de software e até um pouco de produtividade. É o canal que quer ajudar você a ir mais longe com os seus vídeos. E se você é novo aqui no canal, não esquece aí de se inscrever aqui no canal, deixar o sininho acionado para que você receba todas as novidades do canal Conquiste Resultados. E olha só, em qualquer ponto desse vídeo que nós vamos falar, você vai ter na descrição aqui os links dos principais programas de editores de vídeos que nós vamos falar. Então vamos ao vídeo! Muito bem, quando se fala em editores de vídeo, muita gente pensa em uma ferramenta cara, em uma ferramenta que vai ter que desembolsar muito dinheiro. Quando na realidade você tem no mercado editores de vídeos de entrada, editores de vídeo de bom orçamento para um orçamento baixo e editores de vídeo mais caros, mais profissionais. Aqui nesse vídeo eu vou enumerar para vocês alguns editores, tanto para PC quanto para Mac, que sejam gratuitos, aqueles que têm um bom custo-benefício, que são um pouco baratos, e aqueles que são profissionais, que são de ótima qualidade e que têm um custo mais elevado. Então vamos falar primeiro dos editores de vídeos grátis. Muito bem, esses editores são aqueles que já vêm no próprio computador seu, seja um PC ou Mac, ou quando não vêm, você pode baixar na loja de aplicativos, tanto para Windows quanto para iOS. No PC você tem o Windows Movie Maker, que é um programa gratuito que você pode baixar, e que você pode fazer pequenas edições de vídeo com a certa facilidade. Ele é um programa fácil de utilizar e você tem alguns recursos básicos que vão permitir você fazer vídeos de boa qualidade. O Windows Movie Maker está disponível para baixar no link que eu estou deixando aí na descrição, e ele funciona até as versões anteriores ao Windows 10. Já para o Mac, o programa gratuito que você tem é o iMovie, que você baixa lá na Apple Store. O iMovie, da mesma forma que o Movie Maker, ele tem também características básicas que permite edições simples e básicas para que você possa criar vídeos com qualidade boa e aceitável. Lembrando que esses dois programas são gratuitos, você pode ir lá, baixar e utilizar. A grande desvantagem desses programas é que realmente eles vão ter limitações aí com relação à sua utilização, alguns recursos, principalmente em transições, na parte de efeitos e alguns tratamentos que você possa fazer nos vídeos que você queira editar e depois exportar para o YouTube. Agora falando dos editores de vídeo de boa qualidade e de preço relativamente acessível, nós vamos ter algumas boas opções, tanto para PC quanto para o Mac. Eu vou falar inicialmente de uma opção que existe tanto para PC e Mac, que funciona bem, e é um editor de vídeo de nível médio para quase profissional. Eu estou falando do Cantaz Studio, que você pode baixar lá no site da TechSmith. O Cantaz, além dos recursos de edição básica, vai permitir você incorporar alguns efeitos interessantes de transição no seu vídeo, além de animações, efeitos de cursor, texto, trilhos de áudio, incluir narrações e também os amados comportamentos, ou seja, que são efeitos especiais que você pode colocar no seu vídeo para dar aquele toque especial. Além de todas as funções que você está vendo aí, o Cantaz também tem um Screen Recorder, ou seja, você pode gravar a tela do seu computador e também pode fazer uma gravação da tela do seu computador e captar também a imagem da sua webcam simultaneamente, para que você possa colocar tudo isso no seu vídeo. Isso é um grande recurso do Cantaz Studio. O Cantaz também tem uma versão trial que você pode baixar durante 30 dias para testar o produto e ver se ele é bom para você. O Cantaz está custando em torno de 199 dólares, que dá mais ou menos uns 800 reais. Mas existe uma versão educacional que você vai conseguir comprar por até 99 dólares. Uma outra opção de programa intermediário, dessa vez é só para o Mac, é o programa ScreenFlow. O ScreenFlow é um programa da empresa Telestream. Ele custa em torno de 129 dólares e tem praticamente as mesmas funções parecidas com o do Cantaz. Porém, ele é um programa que só funciona no iOS ou no Mac OS. Assim como o Cantaz, o ScreenFlow também tem um gravador de tela, ou seja, um módulo que ajuda você a gravar o que tem na tela do seu computador, o que ajuda bastante na hora de você fazer os seus vídeos. Um outro programa que também está no nível intermediário, mas que é quase que um programa profissional, é o programa da CyberLink, que se chama PowerDirector. Eu praticamente uso esse programa e gosto bastante dele. O PowerDirector é um programa de custo-benefício muito bom, porque ele custa em torno de 69 dólares e tem alguns recursos interessantes, como por exemplo, alguns recursos de correção de cor, que só está presente em softwares bem profissionais. A possibilidade de você utilizar LUTs, ou seja, LUT Up Tables, que são presets pré-definidos para que você possa dar aquele aspecto profissional nos seus vídeos. Além de permitir que você crie DVDs, Blu-rays, e também possa distribuir o seu vídeo em várias mídias sociais. O PowerDirector permite você também incluir efeitos de transição, efeitos de animação, textos, utilizar máscaras nos seus vídeos. Ele conta com um recurso de Picture-in-Picture, ou seja, você consegue colocar vários vídeos em diversas posições, criando um mosaico dentro do seu editor de vídeo, que dá um efeito bem legal. E ele é um editor de vídeo já voltado especificamente para filmagem 360 ou 360 graus, e também para você utilizar vídeos em 2K e em 4K. Agora, a grande vantagem do PowerDirector, além do seu preço, é a sua velocidade de renderização, ou seja, de produção do vídeo que você vai exportar para o YouTube ou qualquer outra plataforma. Realmente, o PowerDirector é fantástico nesse aspecto, principalmente se você tiver uma máquina que não tem tanto desempenho, ele vai tentar compensar essa falta de desempenho, e vai dar uma renderização muito melhor que muitos softwares de edição de vídeo. Se você tiver interesse no PowerDirector, também tem link na descrição aqui para que você possa conseguir e adquirir esse software de edição de vídeo, que é muito legal. Bom, ainda falando sobre editores intermediários, mas que chegam a ser quase iguais aos profissionais, temos o nosso famoso Sony Vegas. O Sony Vegas é um software de edição de vídeo muito famoso, muito difundido pela internet afora, e ele realmente é um software fantástico. Todos aqueles recursos que eu já comentei com você dos softwares anteriores, além de algumas características de softwares de edição profissional, como a possibilidade de correção de cores, a possibilidade de ajuste no áudio, e também de alguns retoques que você pode colocar nos seus vídeos. Uma das grandes características do Sony Vegas é a sua facilidade, é o seu workflow fácil. Ou seja, depois que você conhece as principais ferramentas do software, o seu workflow nesse software fica muito fácil. Ou seja, o seu modo de trabalhar vai ficar muito fácil, e você vai conseguir realmente extrair bastante coisa utilizando o Sony Vegas. O Sony Vegas Pro hoje está na faixa de R$ 1.799, ou seja, é um software bastante caro. Se você tiver uma versão anterior, você consegue alguns upgrades dele na faixa de R$ 199. Ele tem uma versão também mais simples, chamada Move Studio, que é uma versão mais barata, em torno de R$ 199, e que você vai poder fazer pequenas edições simples, sem muitos recursos do Sony Vegas. Agora entrando na linha dos softwares realmente profissionais, nós vamos falar então aí de praticamente 4 softwares de edição de vídeo, que são barra pesada. O DaVinci Resolve, o HitFilmes Pro, o Premiere, e o Final Cut X, que é exclusivo para o Mac. Os outros editores você vai ter versões, tanto para Mac, quanto para Windows. Então vamos começar a falar primeiro do DaVinci Resolve. O DaVinci Resolve é um programa da Blackmagic, é uma empresa muito famosa na criação de efeitos, e plug-ins para você aplicar no seu vídeo. E você tem uma versão gratuita, que você pode baixar e utilizá-la indefinidamente, só que ela tem bastante limitação com relação à versão profissional. A versão profissional é a DaVinci Resolve Studio 14, está na versão 14, e ela custa hoje em dia R$ 299. Mas ela vai permitir para você vários recursos interessantíssimos de edição, muito, mas muito profissionais. São tantos que eu levaria mais ou menos os dois vídeos aqui para enumerar esse recurso. O importante é que você saiba o seguinte, a hora que você adquirir a versão profissional, você está lá levando praticamente o programa utilizado em principais estúdios de gravação de vídeo que existem por aí. Então, DaVinci Resolve, resolve mesmo. Na mesma linha do DaVinci Resolve, você tem o HitFilm. O HitFilm tem uma versão express, que ela é gratuita, que você pode baixar, mas tem limitações, e tem o HitFilm Pro. Semelhante ao DaVinci Resolve, você vai ter também boas características na versão gratuita e excelentes características na versão profissional. Bom, depois de ter visto um pouco sobre o DaVinci Resolve e o HitFilm, vamos falar sobre o Premiere. O Premiere é um software de edição consagrado, todo mundo conhece, é muito utilizado pelos grandes produtores de vídeo, é um software da Adobe. Então, ele faz parte daquela suíte da Adobe, que hoje em dia, para adquirir, você não compra mais aquele pacote do software, você paga uma assinatura mensal. Bem, atualmente, você vai ter planos aqui no site da Adobe para utilizar o Adobe Premiere, começando a R$ 71,00 por mês, e indo até R$ 175,00 por mês. Bom, se você considerar R$ 71,00 um valor muito elevado, lembre-se que esses softwares são softwares da faixa de R$ 1.500,00 para cima. Ou seja, pagando R$ 71,00 por mês, você tem, relativamente, um software profissional de muito boa qualidade, a um preço aceitável. E se você quer investir em vídeo e quer software de qualidade, o Adobe Premiere é uma opção para você. Finalizando, então, toda essa resenha dos editores de vídeo, nós terminamos com o famoso Final Cut X, que é um software desenvolvido pela Apple, só funciona em computadores da Apple, e é considerado, praticamente, o melhor editor de vídeo para quem tem um MacBook Pro, um iMac, ou até um Mac Mini ou outro computador da Apple. Final Cut é um programa que se revela profissional, tanto na edição, quanto na própria pós-produção de todo o vídeo, porque com ele você consegue fazer tratamento de cores, renderização de vídeos em 360 graus, renderização de vídeos em HDR 4K, utilizar animações em textos, fazendo textos em 2D e até 3D, enfim, toda uma animação gráfica que você pode utilizar no seu vídeo, que começa na edição e vai até a finalização desse vídeo. O Final Cut foi desenvolvido pela própria Apple, e ele custa em torno de R$ 999,00, mas esse valor compensa a quantidade de recursos que esse software poderoso pode fornecer para o seu vídeo. Então tá aí, esse é o grande resumo dos editores de vídeo, que eu recomendo para você para fazer os seus vídeos aí, seja para o YouTube, seja para o seu fim profissional, ou seja para outro fim até mesmo de lazer, para você apresentar para a sua família, tá ok? A pergunta desse vídeo, qual o editor de vídeo que você utiliza? Deixa aí nos comentários aí, que a gente vai tentar responder. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo, lembre-se de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!